Música Foi lançado hoje em Rio Branco o livro Três Cronistas na GrandeArea.com A obra reúne os melhores contos sobre futebol de três jornalistas esportivos já consagrados Dentro deste livro, 32 crônicas contam momentos marcantes do futebol acreano e brasileiro A ideia de três cronistas na GrandeArea.com surgiu dos jornalistas Augusto Diniz, Francisco Dandão e Manuel Façanha É uma ideia de enriquecer a literatura, mas esse objetivo de colocar esses personagens também em evidência Augusto Diniz é do Rio de Janeiro, mora em São Paulo e desde 2008 tem uma relação com o Estado Foi graças a uma reportagem sobre o futebol acreano que ele realizou o sonho de qualquer jornalista esportivo Cobrir uma Olimpíada Uma experiência inacreditável, você ir para a China para fazer uma matéria já é uma grande coisa Quando você vai fazer isso para uma Olimpíada, ela tem um peso infinitamente maior Este é o quinto livro de Francisco Dandão Em uma das crônicas ele dá destaque para Marcelo Altino O técnico que ficou conhecido como o mago dos estádios acreanos Eu falo nessa história que ele andou pelo Peru E depois chegou aqui, pegou um time mais fraco e andou vencendo algumas partidas E aí eu faço essa relação entre um suposto amuleto que ele trouxe do Peru e o sucesso dele no futebol E o próprio Marcelo Altino esteve no lançamento do livro que ocorreu na manhã desta segunda-feira É o reconhecimento de um trabalho de longos anos fora daqui E que houve uma concretização realmente aqui em Rio Branco Acre Através das equipes que trabalhei E a esse reconhecimento eu sou muito grato a essas pessoas, esses três cronistas Que fazem essa crônica a meu respeito Essas são crônicas esportivas, inclusive tem muitas coisas aqui do Acre Que aconteceram aqui no Acre E é um livro para quem é amante do futebol e do esporte em geral E é um livro para quem é amante do futebol e do ouvido